Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Então meninas, eu tô aqui num lugar que... Ai meu Deus, eu tô aqui as meninas num lugar com a minha filha, porque eu trouxe ela pra brincar, sabe? Porque ela fica só trancada dentro de casa, ela fica estressada, né? Quem não fica tem... Olha isso, até eu fico, isso aqui gente, ó, isso aqui é a escola, é uma escolinha que tem aqui na cidade É assim gente, eu vou mostrar pra vocês, assim ó, tudo aberto, tá? Não é morado, ali é a rua, ali é a minha filha Aqui é a casa das vizinhas, ó, tudo aberto gente, tudo aberto mesmo Então meninas, é tudo aberto, e assim, gente, aqui não tem um lugar pra você levar as crianças pra brincar nem nada E assim, eles brincam assim, não der certo, eu achei um lugarzinho melhorzinho assim pra ela brincar Que tem espaço, pelo menos pra ela brincar sozinha, eu trago a bicicletinha dela pra ela brincar É aqui, né? Quando dá sombra, né? Também, quando tem sombra aqui É aqui nessa escolinha, que é toda aberta, né? E é aqui que a bichinha brinca, minha filha, porque senão fica só dentro de casa mesmo Não tem lugar pra sair aqui não É um absurdo, mas fazer o que, né? Pelo menos eu trouxe a bichinha pra brincar, divertir um pouco com a bicicletinha dela Porque lá em casa também, dentro do quintal, o quintal não é plano Então não tem como ela andar de piscina, ela fica andando dentro de casa E não tem, não é, muito espaço, então é chato, né? Mas é isso aí, meninas, acompanha um pouquinho aí ela brincando E não tem, não tem, não tem, não tem, não tem E não tem, 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 não Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri